Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Matheus Prado, no vídeo de hoje, quero trazer pra vocês aqui um vídeo bem rápido, tá bom? Espero que ajude todos vocês que estão procurando sobre esse assunto. O assunto aqui de hoje é sobre Shopee Express, tá bom? Sobre você virar um ponto de coleta da Shopee, se tornar um parceiro deles. Então, vou explicar basicamente o que vocês precisam fazer. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Pra você já clicar e ir direto pro link, tá? Então, aqui ó, ou se não, você pode digitar no Google aqui, ó, Shopee Express, tá bom? Vai entrar aqui nesse site oficial deles. Você clicando aqui no primeiro link, vai abrir aqui essa parte. Aí você vai clicar aqui, torne-se um parceiro Shopee. Após isso, vai pedir seu número de telefone, beleza? Aí vai pressionando o telefone, a senha, se você tiver cadastro já, se você tiver login. Se você tiver login na Shopee, você vai colocar aqui. Se você não tiver, você vai clicar em cadastrar. Aí você vai clicar em cadastrar, tá bom? Você vai colocar o número de telefone ou e-mail seu. E aí, após isso, você vai confirmar via SMS, via e-mail e tal. E após isso, você vai ser direcionado pra essa parte aqui. Pra você, formulário de informações para verificações. 1. Agência Shopee Express. 2. Empreendedor individual. 3. Informações adicionais. Então, vamos lá. Informações do usuário. Você vai colocar o nome completo do dono. CPF. Números de telefone para contato e o e-mail. Lembrando que eu recomendo colocar muito um telefone e um e-mail válido, tá bom? Que vocês usem de verdade mesmo. Depois daqui, você vai carregar o documento e a identidade. Frente do documento, verso. Uma selfie segurando o documento, né? Após, você vai mandar as informações da agência, tá bom? A razão social, CNPJ, tá tudo certinho. No formato, assim, com ponto, com barra e com traço. Razão social, você vai colocar o que é cadastrado, nome fantasia. Aqui eu recomendo vocês ficarem bem atentos e colocarem tudo bem certinho, tá bom? Bem certinho mesmo. Se vocês precisarem de ajuda, eu recomendo que você procure um computador, alguém conhecido e tal. Pode dar uma orientada sobre essa parte aqui. Sobre tudo certinho. Inscrição municipal, inscrição estadual. Tá bom? Então, eu recomendo muito isso. Fazer bem certinho aqui. Porque se negar uma vez, eu acho que vai ser meio difícil desaprovar novamente. Então, tá vendo? Aqui eles pedem o KINAI, a rua, o número, complementos, tem complementos. Um telefone comercial. Eu recomendo você colocar. Pode ser um outro celular, pode ser um telefone fixo. A gente vai passar muita credibilidade pra eles aqui também, na hora deles avaliar. O horário de funcionamento. Aqui. Eu recomendo você colocar de segunda a sábado, tá bom? Mesmo que de sábado você não vai atender e tal, mas eu recomendo você colocar de segunda a sábado. E o horário. Você tem que colocar no horário comercial. Então, acho que é das 8 até as 18, mais ou menos. Mas se você conseguir colocar das 8 da manhã até as 19, até as 18 e 30. Já é um horário muito bom, já. Porque tem que ser horário comercial. Aqui você vai mandar uma foto do estabelecimento, né? No caso, vai ser uma casa. Você vai mandar uma foto da casa, mostrando que você tem espaço e tal. Certinho. Tá bom? Aqui informações adicionais. Sua empresa, não sei o que. Anotações. Aqui você pode colocar alguma observação, alguma coisinha assim e tal. Então, eu recomendo fazer bem certinho, tá bom? Bem certinho mesmo essa parte aqui. Pra não dar erro na hora deles aprovar pra vocês o cadastro. Agora vamos aqui pra essa outra parte, pra tirar dúvida e tal. Principais dúvidas sobre se tornar uma agência Shopping. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, certo? Quanto eu vou receber? Sua agência Shopping receberá por pacotes recebidos. Amazenados e entregue aos nossos motoristas. De forma cumulativa, baseando na tabela a seguir. Então, vamos lá. Início da faixa. De 0 a 500 pacotes que você coletar. Aqui, eu acho que é no mês. Você vai receber 70 centavos por cada pacote. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Então, vamos lá. 0,70 vezes 500, 350, tá bom? Aqui, de 501 a 1.000 pacotes, já vai mudar, já. Tá bom? Vamos supor que você pegue a 1.000 pacotes. Aí vai pagar 60 centavos por pacote. 600 reais. E assim vai indo, beleza? Conforme mais pacote você for recebendo, menor vai ficando o valor. Tá bom? Então, suponha que você pega 10.000 pacotes no mês. Suponha. 10.000 pacotes vai ser 30 centavos. Então, 10.000 pacotes vezes... 30 centavos. Era 3.000 reais. Então, lembrando isso aqui, pessoal. Isso aqui é pra você fazer uma ajuda na sua renda e tal. Se tiver um espaço, se tiver um estabelecimento já. É muito bom, porque você já vai estar aberto lá, já, né? E aí vai ser um adianto. Vai ser um dinheiro a mais que vai entrar. Só pra você ceder o espaço. Claro, você vai ter que bipar quando chegar os pacotes, vai. Mas é um dinheiro a mais, né, pessoal? Aqui, próximo de onde eu moro, aqui tem um rapaz que tem uma loja de celular. E é um espacinho pequeno, até. E ele recebe muito pacote lá. Muito pacote mesmo. Então, ele ganha bastante. E outra, ele não trabalha só com a Shopee. Ele trabalha com o Mercado Livre, com a Shen, Melhor Envio, Kangoo. Tem um monte. Ele trabalha com um monte. Com um monte de ponto de coleta. Então, junta tudo, sabe? E acaba vendo uma boa renda no mês, assim. Porque tem o Mercado Livre, como eu falei. Mercado Livre, Shopee, Shen, Melhor Envio, Kangoo. E deve ter mais algum outro aí também. Então, vou separando pra ver. Dá pra tirar um dinheirinho legal no mês, assim. De renda, assim, a mais, tá bom? Até mesmo, se você tiver sua casa lá e tal. Às vezes, tem alguém desempregado na sua casa e tal. Você pode colocar essa pessoa pra dar uma força lá, né? Pra ver como vai ser o primeiro mês, segundo mês. Dependendo depois. Você dá pra dar um dinheiro pra sua pessoa também, né? Dá pra dividir, dá pra fazer... Ah, dá aí, aí vocês verem. Mas dá pra fazer um negócio bem legal. Então, esse aqui é o valor, tá bom? Aqui ele explica. Se eu for um vendedor da Shopee e me tornar uma agência de Shopee, eu posso me pagar meus próprios pacotes? Sim, você pode. Porém, não irá receber pelos próprios pacotes. Então, aqui ele já deu de muito explicado. Se você for um vendedor da Shopee, já, e tentar me passar os pacotes lá, não vai dar. Aqui ele vai falar. Como recebe pelos pacotes? A nota fiscal é emitida pela agência e o pagamento é feito pela Shopee mensalmente. Tá bom? Então, o horário de funcionamento, eles falam isso. Aqui, ó. Orientamos que seja respeitado o horário comercial, já que a coleta ocorre nesse período. Então, a coleta provavelmente deve passar diariamente ou de dois em dois dias. Mas eu acho que é diariamente a coleta passa pra pegar os pacotes. Aqui, ó. Tá vendo? Com qual frequência a coleta ocorre na agência da Shopee? Diariamente. Então, aqui, ó. Eu vou deixar também esse link aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês que tiver interesse, tá bom? Aí, se vocês quiserem, eu também posso trazer pra vocês o link e também como se cadastrar na Shem, no Mercado Livre, e outras plataformas também que você juntando as cinco plataformas por mês, se você tiver num local bem localizado que tem bastante demanda, eu acho que vai dar legal. quer ver, ó? Quantas? Vendas? A Shopee... Faz pro dia, vamos ver. Ó, no Brasil já temos mais dois milhões registrados. Aqui não tá falando, ó. Aqui, lá, na Shopee... Ó, o Mercado Livre tem 3,5 milhões de acessos, a Shopee, 214 milhões de acessos. Então, deve sair por venda aí, irmão, não tá falando aqui. Quem vende mais? Comissão Shopee, nova taxa. Média de... Aqui, ó, quantas pessoas compram na Shopee? Ó, 188 mil, não sei se é, acho que é isso, de 188 mil, alguma coisinha. No Mercado Livre, então, sai muitas vendas, então, pessoal, por dia, tá? Então, isso é uma coisa que você não deve se preocupar, não, tá bom? Você deve apenas começar, acreditar que vai dar certo, trabalhar certinho, tá bom? E aí, após você pegar na prática, você pode... Você pode, tipo, fazer um negocinho que você coleta no cliente, se você tiver um carro e tal, você coleta no cliente, você vê que o cliente vende muito, você pode tentar falar pra ele que você coleta pra ele na empresa dele e tal, e assim, você vai tentando atrair mais clientes pra você, porque, tipo assim, um vendedor fala pro outro vendedor. Eu mesmo, quando eu vendo, eu levo nessa agência que eu falei do rapaz conhecido do celular. Então, tipo assim, eu já indiquei ele pra outras pessoas também já, então, assim vai indo, porque os vendedores sempre indicam um lugar bom. Tipo assim, eu levava num lugar que era uma casa, né? Só que, tipo assim, eu apertava o interfone da casa e o rapaz que trabalhava lá, ele ficava de fone no ouvido. Então, tipo assim, imagine, às vezes ele escutava, às vezes ele não escutava, às vezes, tipo, eu ficava dez minutos lá, esperando. Ele vim, sabe? E aí, eu acabei trocando de ponto de coleta por causa disso. Eu acabei achando esse rapaz da nossa loja do celular, que é um pouquinho mais longe, mas só, tipo, eu chego lá, a loja tá aberta, coloco os pedidos no balcão, só deixo lá, ele bipa, eu vou embora. Às vezes eu nem espero. Levo, tipo, na sacola, deixo pra ele a sacola e aí eu vou embora, ele bipa tudo pra mim e depois eu pego a sacola com ele. Então, vocês têm que fazer isso pra vocês se... se é se destacar, né? Porque tem bastante pontos de coleta já, mas vocês têm que se destacar, fazer algo para o vendedor, né? Querer levar os pacotes dele lá pra você. Então, eu recomendo vocês dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar esses dois links, tá bom? Vocês dar uma olhadinha aqui nesse link, aqui fala o que é a Shopee Express, aqui guia de postagem, Shopee entrega direta, a nova modalidade que vai ter a Shopee também agora, mas é basicamente isso, beleza? um vídeo mostrando pra vocês aí como criar o cadastro e como se tornar uma agência Shopee, um ponto de coleta Shopee, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem pra fazer, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Porque eu olho todo dia e eu vou responder um por um, tá bom? Precisa de ajuda, eu passo no número, eu ajudo vocês também, mas é isso, bora crescer todo mundo aí e eu peço que você deixe um like no meu canal e também se inscreva, valeu? até a próxima. Até a próxima.